Jornal da Manhã. Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras Centro Empresarial. Exatamente, agora oito horas e sete minutos, nosso espaço Bandeiras aqui, espaço empresarial, nós trazemos dessa vez Elcio Demarco, gerente de comunicação da BR Machine, você que nos assiste pelo YouTube, estamos ao vivo a imagem por essa plataforma aí, aproveite e inscreva-se em nosso canal, o Jovem Pan Sorocaba Oficial, sabendo que o Elcio está com alguns bichinhos aqui de pelúcia, né? Isso não se remete muito à infância, eu acho que todo mundo gosta de bichinho de pelúcia, né Elcio? E você faz parte então da comunicação da BR Machine, é uma empresa que na verdade é muito grande aqui no Brasil, né? Atende a diversos estados aqui do nosso país, neste segmento de máquinas de captura de bichinhos de pelúcia, né? Um assunto de extrema importância porque assim, é, é, essas máquinas de captura de bichinho de pelúcia, elas mexem muito com a nossa infância, mas ao que eu entendo, ela conquista muitos adultos também, como que é trabalhar nesse segmento, Elcio? Um bom dia pra você. Bom dia Alana, bom dia Rosana, bom dia, bom dia ouvintes da Jovem Pan, é um prazer estar nesse início de manhã com vocês. É, o mundo das pelúcias é realmente encantador e surpreendente, né? Ah, muitas pessoas podem imaginar que a pelúcia tá mais conectada com o mundo infantil, mas na verdade, segundo alguns levantamentos que nós já fizemos, né? Ah, dentro do nosso segmento, nós temos aí uma faixa etária mais preponderantemente aí, que brinca, mas nas, nas máquinas nossas, ah, tá numa faixa de vinte e cinco a trinta e nove anos, então, é, realmente é algo que supere muito o mundo infantil, mas é claro, tem uma conexão afetiva muito grande, né? Acho que todos nós já tivemos uma história com algum bicho de pelúcia e isso sempre traz alguma memória muito marcante, a pelúcia, ela tem essa característica de marcar um momento, uma pessoa e, enfim, isso permanece ao longo das nossas vidas, né? Certo, quando que começou o, a BR Machina a trabalhar com esse segmento, e, digamos assim, houve alguma atualização das máquinas de pelúcia, como que você vê esse mercado hoje no país? Perfeito, ah, um breve comentário, um breve relato, a, a BR Machina, ela possui aproximadamente quinze anos, né? De existência, ela sempre operou equipamentos de entretenimento, mas, mais recentemente, nos últimos seis anos, a BR Machina, ela, vamos dizer, reinventou esse mercado no Brasil, porque máquina de pelúcia, máquina de grua de pelúcia, não é algo novo, nos anos oitenta, houve uma onda, houve uma, uma grande expansão. Ou seja, já tá aí há cerca de quarenta anos no mercado e ainda faz sucesso, né? E ainda faz sucesso. recentemente, a gente acompanhou, né? Uma onda vintage, né? A remomanização de algumas coisas que tiveram sucesso no passado e as gruas de pelúcia fazem parte também desse cenário. A BR Machina, ela implementou novidades e diferenciais nesse segmento de gruas de pelúcias e, enfim, ainda assim. A gente vê aí, você que está nos assistindo, Elcio, pela, pelo YouTube, vê algumas das gruas que são da BR Machina e são bonitas mesmo, né? Elas têm um, toda uma estética diferente e que chama atenção, né? Atrai mesmo. Exatamente. Esse é um dos nossos diferenciais. Primeiramente, foram os equipamentos que se tornaram mais atrativos. As pelúcias, nós começamos a trazer novidades, implementamos mais qualidade, uma renovação muito forte do nosso mix e isso começou a provocar coleções, né? Colecionadores se aproximaram, mais gente se agregou nesse universo. Então, esse, esses dois são dos nossos dois principais diferenciais, eu que eu que darei destaque a esse boom que ocorreu no mercado. Agora, só pra gente entender um pouquinho o quanto que movimenta também na questão de empregos e também de quantas máquinas vocês têm hoje por todo o país. Você pode me dizer quantas pessoas trabalham hoje para a BR Machina, se terceiriza serviços também, como que funciona essa questão de levar as máquinas, por exemplo, vocês estão aqui no Bandeiras, aqui no Bandeiras funciona exatamente qual parte do da BR Machina e como é que vocês fazem para levar as máquinas até shoppings, até os locais em que vocês estão localizados, as gruas de vocês? Aqui no Bandeiras nós temos nosso centro logístico de distribuição, né? Então, aqui nós recebemos todas as pelúcias e daqui nós distribuímos para cerca de quarenta bases operacionais em todo o Brasil, nós temos hoje. Quarenta bases? Quarenta bases. Bastante, né? É. Nós estamos praticamente em todos os estados, eu acho que só hoje Amapá e Roraima, mas isso está muito próximo. Lá no norte do país. Lá no norte do país. Nos demais estados nós estamos com bastante presença, muita presença aqui, quase cinquenta por cento no estado de São Paulo Sudeste e as máquinas e as equipes elas estão já implantadas, né? Dentro dessas bases regionais. Então, através de um corpo aí de hoje nós podemos somar cerca de mil e quinhentos funcionários de colaboradores trabalhando no nosso na nossa empresa, né? Em todas as áreas e então nós temos uma velocidade bastante grande, as máquinas são abastecidas, mantidas e limpas semanalmente. Com isso a gente consegue atender a todas. Agora o seguinte, é há quarenta anos existe essa modalidade aí de captura de bichinhos de pelúcias aqui no país, como você bem colocou, há mais de quinze anos a BR Machini está no mercado. Existe a questão da atualização, chegou a internet, né? E vocês trabalham numa questão de comércio, de vendas pela internet também hoje em dia? Sim. É, vamos, eu vou aqui pegar um pedaço dessa nossa recente história que foi a pandemia, a pandemia ela modificou muitos mercados. É, muitos colecionadores que capturam as pelúcias passaram a vender essas pelúcias, a trocar essas pelúcias através da internet. Um novo negócio acabou sendo estruturado abaixo do nosso de forma absolutamente espontânea por parte deles, né? Muitos deles, inclusive, fãs nossos. A BR Machini notou aí que havia uma grande oportunidade de poder fazer chegar até uma pessoa uma pelúcia diretamente. Então, muitas pessoas chegam lá numa máquina e já não encontram mais aquela pelúcia desejada ou querem uma pelúcia de uma determinada coleção que já não está mais disponível. Então, nós abrimos uma loja de e-commerce e ali o consumidor vai conseguir encontrar entre aproximadamente duzentos modelos, ele vai selecionar uma pelúcia e vai conseguir. É porque? Só por maior facilidade. É porque eu imagino assim, né? Quem ali está na frente da grua, eu sei porque eu sou assim. Tem uma amiga minha que inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Elcio, que ela é expert em grua de de bichinho de pelúcia, é ela botar a mão lá, conseguir manipular que ela consegue pegar o bichinho, é incrível. Eu sou difícil, mas ela não sei se é questão de sorte ou não, daqui a pouco você me explica se existe técnica pra conseguir capturar os bichinhos na máquina de pelúcia, mas existe essa questão aí no caso de que eu vejo o bichinho de pelúcia, me encanto por ele e eu quero ele. Na BR Machine existe essa questão aí de a gente conseguir então comprar pelo site de vocês o bichinho que eu vi na máquina? Perfeito. Ali no www.lojabrmachine.com.br você acessa uma nossa plataforma de e-commerce e você vai conseguir selecionar entre duzentos modelos, é uma vitrine que está sendo renovada. Produzido por vocês também os bichinhos de pelúcia, existem modelos exclusivos? Existem modelos exclusivos, sim, é nosso, nossa cadeia de fornecimento, ela está baseada no mercado asiático, principalmente na China e é ali onde nós fazemos a seleção, acompanhamos as tendências de mercado, não somente as tendências de mercado, é, nascem no mercado asiático, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, então nós pesquisamos, é, desde o tecido aos adereços, é uma variedade muito grande de modelos, né? Hoje, antigamente eram os ursinhos de pelúcia, né? Hoje em dia vocês podem perceber que existe uma grande variedade. Uma variedade maior, né? Agora, oito horas e quinze minutos, vamos a passagem aqui para o nosso repórter de trânsito, Marcos Alves, eh, no oferecimento de Trábit, Medicina e Segurança do Trabalho, Baterias, Líder e Honda Dream, Campolim, Japalto, também City, mais Sorocaba, Marcos, é com você. Ok, Alana, bom dia também pro nosso convidado, agora aqui da Senador José Emílio de Moraes, com um trânsito bastante lento para o motorista que tá saindo do São Alcá, Maramalhã, desta segunda-feira. O motorista já começa a encontrar dificuldades, já diminui a velocidade a partir do KM6, estendendo-se até o KM9. Nesse exato momento, eu observei aqui a passagem de um carro do resgate do corpo de bombeiros, ambulância também da CCR Vioeste passando, certamente algo deve ter acontecido logo à frente e isso a gente traz informações dentro de mais alguns minutos. Nessa região, nesse exato momento, o trânsito é bastante lento e tem reflexos também pra quem tá saindo da Celso Charuri já a partir do KM4,5, ou seja, sinal vermelho da reportagem Jovem Tom, nesse exato momento, os veículos trafegando em baixíssima velocidade na pista sentido capital na manhã dessa segunda-feira. Pra quem tá chegando agora em Sorocaba, pela nossa Castelinho, não encontra dificuldades, consegue desenvolver uma boa velocidade. A mesma situação também pra quem tá acessando a Celso Charuri no sentido Raposo Tavares. Saída 92 da rodovia Raposo Tavares, alça de acesso pra Celso Charuri também, sem novidade, o motorista tá conseguindo fazer uma boa passagem naquela região. Informações ao vivo das estradas na maior rede de rádios do Brasil. Oito horas e dezessete minutos, estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan Sorocaba, no Jornal da Manhã, com o Elcio De Marco, gerente de comunicação da BR Machini, a BR Machini aí que é líder no segmento de máquinas de captura de bichinhos de pelúcias, aquelas já conhecidas, todos nós já conhecemos bem que nós encontramos aí em shoppings, conveniências, postos de combustíveis aí por todo o país, né Elcio? Agora, eh, vamos entrar na parte da técnica e da sorte. A Cida Muniz, a nossa repórter, ela mandou uma mensagem aqui que ela conhece um motorista de Uber de Sorocaba que tem mais de quarenta bichinhos nessa máquina. O cara é fera, né? É um expert. A minha amiga Jennifer aqui, eu também gostaria até de mandar um abraço pra Jennifer hoje dia do abraço, inclusive, ela também, ela é colecionadora, é ela ir numa máquina que ela consegue pegar o bichinho. Eu já não tenho tanta sorte assim. Queria saber de você, qual que é o segredo, Elcio, pra gente conseguir capturar os bichinhos, as máquinas? A máquina de grua é uma máquina, é um game, na verdade é um game, então, ah, não existe sorte, não existe azar, não existe aposta. Ah, o equipamento, ele precisa, eh, trabalhar sempre de forma previsível e não aleatória. Então, a partir dessas premissas, Alana, você tem, ah, a possibilidade de desenvolver estratégias e habilidade, né? Cada, cada jogador, cada pessoa, cada cliente nosso, ela vai desenvolver a sua. Então, assim, a dica que eu daria é, basta observar o equipamento, ele vai ter um comportamento sempre previsível e ele deve oferecer as mesmas chances a todo mundo. Então, quando você chega numa máquina e insere um determinado valor, ela deve obedecer os seus comandos, isso deve ser previsível e ela, e aí você faz a sua escolha de jogo, né? Eh, algumas pessoas têm, são muito hábeis e existe uma grande concorrência no mercado pra saber quem é o melhor, né? E embaixo disso, eu gostaria de comentar com você sobre, eh, enfim, qual é a melhor resposta que a gente pode dar pra essa pergunta que você nos forneceu? A grande premiação que a empresa possui hoje, né? E o grande número de fãs. Eu fiz um levantamento semana passada e só no Facebook nós encontramos quarenta grupos de fãs, né? De fãs BR Machine, ou seja, se auto-intitulam BR, eh, fãs de BR Machine, com cerca de quarenta e cinco mil, ah, pessoas agrupadas nesses quarenta grupos e nós temos aqui um destaque pro interior de São Paulo, onde aproximadamente quinze mil pessoas participam de cerca de vinte grupos desses. Então, é um, é um número bastante importante pra um segmento de mercado, num mercado nicho como o nosso e isso é a melhor resposta que a gente pode dar em relação à questão da premiação. Ah, certo. Olha, você passou números bem legais que mostram, na verdade, que o adulto brasileiro, ele costuma, então, eh, ter dentro de si aquela infância desperta pelo bichinho de pelúcia, que realmente o povo gosta, considera isso, ah, um game mesmo, né? Inclusive pessoas aí que a gente tem aí como motorista de Uber, que a Cidamonizo citou, a minha amiga Jennifer, que eles gostam mesmo e gostam de jogar o joguinho da captura de bichinho de pelúcia. Eu queria saber de você se tem dados curiosos aí a respeito de, por exemplo, quantos bichinhos de pelúcia são capturados, ah, no, no, nas gruas de vocês, nos equipamentos, tem esse número? Tem esse número, esse número hoje chega a cento e setenta mil pelúcias por mês. Bastante, né? Nós temos cerca de dois mil equipamentos espalhados em todo o Brasil, como eu falei, quase todo o território nacional e são números realmente impressionantes, né? E essa é a nossa política, a gente tem que sempre encontrar um equilíbrio entre o negócio e a diversão. Então, pra nós, o quanto mais pessoas puderem capturar uma pelúcia, pra nós vai ser um sucesso, uma pessoa vê o sucesso de outra e aquilo realmente demonstra que ali existe um entretenimento absolutamente lúdico e bacana, né? Muito acessível, né? Pra qualquer classe social, nós estamos falando de valores pra brincar entre um, dois, cinco reais. Então, essa acessibilidade também realmente é bastante interessante. Esse game é uma paixão do brasileiro ou mundo afora? Vocês têm visto aí que existem pesquisas pra atualizar o game de gruas de bichinhos de pelúcias, como é mundo afora? Olha, principalmente no mercado asiático, é realmente uma febre, você encontra lojas com centenas de equipamentos, né? De gruas de pelúcia, de gruas, a grande maioria é de pelúcia, né? Pelúcia realmente é uma paixão mundial, né? Tem esse poder de conexão, de afetividade, de memória marcante, de coleção, é um artigo extremamente colecionável, mas nós estamos acompanhando uma grande diversificação, hoje nós temos brinquedos dentro de cápsulas, enfim, a BR Machine vai procurar trazer novidades desse campo também. Aqui em Sorocaba, na região, onde que a gente encontra as gruas de vocês? Principalmente nos shoppings e nos grandes mercados, né? É onde nós encontramos ali maior facilidade de locação e, enfim, pra facilitar também pra que as pessoas possam localizá-las. E em postos de gasolina, loja de conveniência, também é bastante comum a gente encontrar. Tá certo, olha, a gente tem vários tipos aqui de modelos, eu repito, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, vamos até colocar um pouquinho pra gente ver melhor aqui na câmera, né? Olha, tem aqui, olha que bichinho fofinho, esse unicórnio aqui, eu vou mostrar, eu vou pegar esse unicórnio aqui que eu adorei. Ah, eu vou mostrar esse unicórnio, o grilo me coloca na imagem aqui no YouTube, pra quem, olha que coisa mais linda, gente do céu, dá vontade de levar pra casa mesmo, olha, pra quem é sortudo em máquinas, então, de gruas aí, de bichinhos de pelúcia, quem tem técnica, na verdade, o Elcio deixou bem claro aqui. Todo mundo pode brincar, né, Elcio? Não tem segredo, é só ter capacidade aí e ir tentando, que na verdade, não, não tem a ver com nem sorte, nem azar, né? Nem azar e nem aposto, só usar habilidade e estratégia. Habilidade e estratégia, legal. Elcio, olha, gostaríamos de agradecer sua participação aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan Sorocaba, repito, Elcio Demarco, gerente de comunicação da BR Machini, está aqui conosco no Bandeiras, centro empresarial, aqui funciona, qual o departamento de vocês mesmo? Aqui é o centro logístico de distribuição nacional. Tá, e quem quiser conhecer mais a respeito da BR Machini, ver os postos que vocês estão localizados pra ir nas gruas e brincar um pouquinho e conseguir conquistar o bichinho de pelúcia, onde que vocês estão localizados, internet? Isso, temos as nossas redes sociais, né? Loja BR Machini ou BR Machini Oficial e lá vocês vão encontrar todas as informações. Se você me permitir, trinta segundos, gostaria de dar um destaque importante pro consumidor, que acho que é uma mensagem importante, né? Isso aqui é um brinquedo e como todo brinquedo, ele precisa ter uma certificação. Desde o início das nossas operações, nós zelamos pelo cuidado com o consumidor. Então, todas as pelúcias precisam ter uma etiqueta com o símbolo do Inmetro, que vai garantir que o que o que o brinquedo seja um brinquedo seguro e saudável pra todo mundo. Então, fica aqui um recado pro consumidor, né? Porque pelúcias nós estamos vendo várias aí no mercado, mas é importante a gente ter um olhar atento sobre isso, né? Segurança e certificação. Agora, o comerciante que está ouvindo vocês, pra gente finalizar a entrevista, e quer ter a grua da BR Machini lá no no local onde ele fica, na loja, como que faz pra contatar vocês? Nós temos um telefone, um saque, né? Um serviço de atendimento ao consumidor, ele pode entrar em contato conosco, eu não tenho aqui o número aqui agora, mas eu vou... Na internet ele encontra, né? Vai encontrar. E ele vai poder fazer um contato e solicitar uma visita de um dos nossos representantes. Legal, bacana. É o seu Demarco, aqui o nosso representante, gerente de comunicação da BR Machini. Agradeço sua participação aqui hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Olha, pra gente encerrar a entrevista aqui, eu vou pedir pra você tomar um café e mandar um abraço especial pra pra alguém, a Eliane Regina de Fatimara Ojo Cortez, a nossa ouvinte, lembrou que hoje é o dia do abraço. Então, olha, vamos encerrar com o vídeo, é isso, Pedro? A gente tem um vídeo de vocês também, uma apresentação aqui, então vamos colocar o vídeo. Enquanto isso, a gente faz nossas despedidas, tá ok, Pedro? Então, vamos lá, vamos soltar o vídeo. A hora é de brincar, você vai se encantar, o desafio vai começar. É, os eletrônicos são uma loucura, e as pelúcias, que fofura, coleção safári, coleção zoiudinho, tem bicho preguiça, tem ursinho. Legal, então, um abraço e um café pra alguém? Eu vou mandar um abraço pra todos os nossos consumidores, e olha, só pra exemplificar, isso aqui é a melhor forma de um abraço permanente que vai, enfim, fixar na memória de quem receber, né? Então, no dia do abraço, uma pelúcia fica pra sempre. Bacana, Renata Oliveira tá comentando aqui conosco. Bom dia a todos, meu nome é Lia, na verdade, a Renata Oliveira tá comentando como Lia aqui no no YouTube. Do Júlio de Mesquita, sou uma pessoa idosa e gosto muito de bichinhos de pelúcia, tenho muitos na minha cama, realmente, é aquela questão que a gente tava falando dos colecionadores, né? Como isso ainda atrai a infância dentro da gente. Elcio, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã, da Jovem Pan Sorocaba. Agradecemos. Agora oito vinte e seis, já já voltamos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, da Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.